É um processo, é verdade, já? Não, sim, não sei. Como ele falou, também, porque daí, não, aí o Saúl lá, né? Então, e como foi o momento? Vocês assistiram uma hora e perguntam, agora é o momento soleno? Acho que é a solenidade, né? Ele falou assim, a solenidade, né? Ele falou assim, ah, a solenidade, né? Se o senhor quer que ele esteja agora ou mais tarde, a gente pode conversar, tá? Aí eu, ah! Aí eu surprei pra me arrumar, né? Aí eu, e você nem tá presente, é, tipo, bem medieval, né? Você nem tá lá, só os homens conversam e as crianças, acertando o dot já! Aí, ali, eu fui a criança e eles me lembram, e eles me lembram e eles me lembram, e eles me lembram, e eu falo assim, eu falo assim, a minha casa desce tudo, e eu acho, e eu falo assim, a minha casa, eu falo assim, 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 Eu queria assinar o... se eu assinasse o contrato, ai, do meu pai, eu falo assim, é saudade, né? não, porque nós já estamos na sorte de uma foto irregular, porque não temos, a permissão, só vai, vai toda assim, então nós estamos... Meu, isso vai ficar ótimo no Youtube! Ah! Ah!